Alô, alô, não diga bom dia, diga só, não, vem. Alô, alô, Tenente Souza, na escuta. Tudo certo por aí, Tenente? Olá, Rosa de Saron, sim, na escuta, tudo pronto. Perfeito, Tenente, como é que tá o coração? Feliz em realizar o seu grande sonho, que é nervosa, ansiosa? Conta pra gente aí, como é que você tá? Sim, Bruno, que é o dia mais feliz da minha vida. O coração tá batendo forte aqui, mas eu estou preparada pra dar prosseguimento à missão. Tenho certeza que sim, Tenente. A palavra é pra essa galera linda aqui de São Manuel, que veio te ver aqui nessa noite. Elas, assim como você, também carregam muitos sonhos no peito. Você poderia deixar uma mensagem de incentivo pra que elas consigam alcançar seus objetivos, assim como você? Oi, pessoal. Quero dizer que não foi fácil chegar até aqui, mas que cada passo, cada lágrima, cada esforço valeu totalmente a pena. Nunca desistam do sonho que existe em vocês. Vocês só precisam ir buscar. Que coisa linda, Tenente. Bom, só essa de perguntar, você está pronta? Estou pronta. Então, boa sorte, Tenente. Obrigada, bom show pra vocês aí. E nunca se esqueçam, mirem as estrelas. Vamos lá, mandar essa moça pro espaço. De onde que é o seu Tenente aí? Um pouco pra tuvinas. Deixa-lhe dentro do bucain. Vamos lá, dar um pouco. Ele é um operativo. Fua. Com a agenda, desi? 5, 4, 3, 2, 1, 2... Come on! Que às vezes dá vontade de parar Mas se você desistir, vai dar Com você É tanta luta Pra chegar até aqui Quanta história Pra agora desistir Pra sua conversa Deixe o passado Nunca se deixe Por aqui não há mais Deixar o coração Então brilhe as estrelas Descalte o mais alto que der Tome distância E faça o melhor que tudo É só não se permita Me ver na sombra do caldeiro Aqui só se vive uma vez Não tem mais de segurar As vozes Vão dizer que não vai dar Sempre persista Não importa o que não Só nunca desisto 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 Desisto Então brilhe as estrelas Que salte o mais alto que der Que salte o mais alto que der Tome distância E faça o melhor Tudo é só não se permita Viver na sombra do caldeiro Viver na sombra do caldeiro Aqui só se vive uma vez Pensa seus dedos Você é capaz de voar Você é capaz de voar Que salte o mais alto que der 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 Amor e distância Faça o melhor que puder Só não se perviva Viver na sombra do calvete Aqui só se livre Alguém pensa seus dedos Você é capaz de voar Por cima das mortes Que iriam pra você Para trocar E não há nessa vida Há só o que não se eu posso pensar Você só precisa buscar Então busque Se a boca se permita viver na sombra do calvete Valeu, seu melhor! Ajo! 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 A